Oi meus amores, tudo bom com vocês? Antes que vocês perguntem cadê a Laurinha, porque esse vídeo eu acho que a Laurinha tinha que aparecer Gente, ela tá dormindo, ela tá boa de dormir Vou mostrar pra vocês aqui, gente Pra vocês verem que ela tá dormindo Olha lá, olha lá A ursinha ali, ó A ursinha panda, é a ursinha panda? É A ursinha panda nossa E nesse vídeo, gente, a gente vai tá mostrando pra vocês todos os presentes da festa Eu perguntei pra vocês no último vídeo, vocês pediram muito Então eu coloquei tudo aqui, a gente vai mostrar um por um Quem eu lembrar o nome, gente, eu vou falar o nome Quem tiver o nome no pacotinho, eu vou falar Mas, gente, tinha muita gente naquele dia A gente tava super preocupada naquele dia O que eu não souber é o nome, gente, me desculpem Mas muito obrigada por você ter dado o seu presente pra Laurinha, tá bom? Então vamos começar já mostrando esse presente lindo Aqui, o primeiro presente Deixa eu segurar aqui, a Ana vai falar o nosso Quem mandou foi a Juliana e o Rodrigo Vamos ver Um beijo pra vocês, muito obrigado pelo presente Que eu mostro aqui É um conjunto de inverno, gente A Laurinha só ganhou conjunto de inverno Olha isso, que lindo Nossa Não aguenta mais um pouquinho, assim, ó Isso, olha só, gente Olha só Que lindo que fica Ó Super chique esse conjunto Muito obrigada pelo presente Eu amei mesmo Muito obrigado Deus abençoe Muito obrigado pelo presente Vamos pro segundo presente Quem deu esse foi a Joyce Rodrigo Ó Um beijo Um beijo, minha linda Muito obrigado Olha só que linda É um vestido de inverno também, gente Legal, ó É que veio um vestidinho pra boneca também Vocês acreditam, gente? Olha isso É um vestidinho pra colocar na boneca Pra Laurinha ornar com a bonequinha dela Eu amei esse presente também Muito lindo Muito obrigado pelo presente, tá? Deus abençoe Deus abençoe Vamos pro próximo presente A Laurinha tá cheia de presente Mas eu A Laurinha gostou tanto também dos bonecas, né? Das bonecas, gente Das bonecas, Laurinha Meu Deus do céu Quem deu esse foi a Karina Gente, essa Karina é minha amiga Um beijo, minha linda Muito obrigada E é bom que tá frio, né? Que começou a época de frio Olha só Olha só que lindo, gente Esse conjunto Olha Olha isso Que chique, gente Esse coletinho de onceia Teve que matar uma onça Pra poder fazer isso aqui, cara Claro que não Não? Não, isso aqui é sintético Sintético Olha só Muito lindo Que lindo, né? Acho que dá pra fazer até um tapete O que você acha? Não Não? Não Gente, não considere O próximo presente Quem deu foi a Zan Um beijo pra Zan Muito obrigada Nossa, gente Olha isso, gente Que coisa mais péssima Vai no inverso Que lindo Imagina a Laurinha Vai ficar Olha que delícia Muito obrigada Meio Pros amores, eu tô tão feliz Que a Laurinha tá quase andando Quase Quase Ela já tá dando o quê? Uns cinco passinhos Ela tá dando, irmão Dá uns cinco passinhos De carne Mas Tá quase Ela tá com medo ainda, né? Próximo presente Quem deu foi a Lívia Também minha amiga de escola Um beijo Muito obrigada Ela não pôde ir na festa, gente Mas mesmo assim Ela levou o presente Olha só que lindo Também esse conjuntinho De inverno Põe aqui embaixo Olha que lindo Ó Amei mesmo Muito obrigada Muito obrigado Pelo carinho Pelo presente Agora Sapatinhos Olha esse sapato, gente Eu já até usei ele Um dia Gente, a Laurinha Usou essa Melissa Na festa Quem aí lembra Quem deu essa Melissa Foi a Monalisa e o Igor Olha só O irmão do Reginaldo Mostra todos os detalhes Gente, é de unicórnio também Essa Melissa Linda Muito obrigada Um beijo pra Monalisa Muito obrigado Melinda Pelo seu carinho Muito obrigado Obrigado, viu Monalisa De outubro Tá, Monalisa O que que tá dando risada aí, gente? Olha lá A minha mãe, ó Tá dando risada O que você tá dando risada, mãe? Eu tô rindo, não Hã? Eu tô rindo Eu não tô longe Minha gostosa Essa é a minha linda Minha princesa Minha moizona Agora vamos pro próximo presente O próximo presente é esse aqui Olha só Olha essa botinha Essa bota Essa bota que ela vai usar Quando a gente tiver uns 5 anos Gente, essa botinha ficou um pouco grande Olha isso Mas é lindo Olha só os detalhes, gente Super chique Tamo aí pro inverno Mas Essa aqui cabe no meu pé, viu? Essa é a gente Aqui, ó Não, aqui, ó Mas Muito obrigada A Loria vai usar É brincadeira, tá? Eu tô só brincando Pra poder, entendeu? Interter você Pra não ficar um vídeo chato Pra não ficar um vídeo legal Mas é lindo Eu amei mesmo Quem deu essa daqui Foi a minha tia Andréia Um beijo Muito obrigado, tá? E essa outra botinha Gente, ela já tá usando Olha isso Olha o tamanho Olha isso aqui Isso aqui Essa aqui serviu nela, gente Olha só o tamanzinho Olha só Olha que fofa, gente Ela já tá usando esse daqui Quem deu essa daqui Foi a Suera, hein? Um beijo Ela vai usar na rodeio No rodeio que vai ter na enrancharia Gente, eu amei Olha só, ela tá meio suja Porque ela já tá usando, gente Tá usando Você sabe que a criança pisa no chão Sabe o que faz Olha isso Muito obrigado, viu? Muito obrigado Um beijo pra você Muito obrigado Amei mesmo E esse daqui E o próximo presente é Quem deu foi a Cidinha, gente Ela é vizinha da minha mãe Lá em racharia Ela também não pôde comparecer na festa Mas ela mandou o presente Olha só que lindo também O conjunto de inverno A Larinha ganhou muito o conjuntinho, gente Eu amei todo Graças a Deus O frio tá aí, né? Importante que ela tá agasalhada Nós que se dane E o próximo Quem deu também é uma sapatilha Olha isso daqui, gente Deixa eu mostrar isso aqui Olha esse presente, gente Ai, que linda É uma guitarra Eu só não vou tocar Porque senão vai acordar É, vai acordar Espera aí Vamos mostrar isso aqui primeiro É uma sapatilhazinha Olha só que fofa A gente também já serve no pé dela Fica meio largo Mas já tá servindo É linda E quem deu essa foi a minha prima Amanda Um beijo, minha linda Muito obrigada Muito obrigado pelo seu carinho também Muito obrigado pelo seu carinho Agora eu vou pegar o outro presente Você vai pegar esse daí? Aqui, ó Tem um aqui, peraí Vamos mostrar esse daqui, ó Quem deu esse daqui, gente Foi o amigo do Reginaldo É Gabriel, muito obrigado, viu? Gabriel Um beijo pra você, meu querido Olha isso, gente É ouro, viu? 18 quilates Tá gravado Laurinha É ouro, viu? É 18 quilates E o quê, mano? E um que morde É 18 quilates E um que morde Essa foi boa Vamos pro próximo presente Olha isso aqui, gente Olha, gente Isso aqui foi da... Foi o Marco e a Regina Também, minha tia Um beijo Muito obrigada Muito obrigada pelo presente Veio aqui o sabonete vegetal Da Natura Mamãe Bebê Eu amo esse sabonete E olha essa camiseta aqui E uma blusinha de fruta também Olha que fofa Que linda também Não é camiseta, é blusa, né? É blusinha Muito obrigada também Amei Muito obrigada pelo presente, tá? Agora, meus amores Vou falar quem que deu Essa guitarra aqui Quem que deu essa guitarra? Quem que deu essa guitarra, gente Foi minha mãe A Laurinha Ela toca tanto essa guitarra E essa guitarra, gente Ela canta muito alto Muito alto Vocês não tem noção E ela tá arrumando Ela não pode tocar essa guitarra também Muito obrigada Sônia, muito obrigada Um beijo pra você E agora mostra o cavalo lá Que sua mãe deu Eu vou mostrar aqui O Pocotó da Laurinha Olha o Pocotó da Laurinha Gente, olha o tamanho Do Pocotó da Laurinha Gente, a Laurinha não para De pular esse Pocotó também Ela amou E quem deu foi a Rosa Mãe do Reginaldo Gente, ela escuta isso Ela faz assim Eu já fui até no mercado Com esse Pocotó Eu acho que ela vai acordar Então esse Pocotó aqui Foi minha mãe que deu, gente Foi a Rosa Um beijo, mãe Muito obrigada A Laurinha amou também Sua presente Dona Rosa Que Deus possa te dar Bastante dinheiro Pra você dar mais presente Pra sua neta, viu Próximo presente Meus amores Foi da Dona Carlinda A avó da Anny Bisavó da Laurinha Bisavó da Laurinha Ela deu uma Um beijo Um beijo Dona Carlinda Muito obrigado Pelo presente Sabe o presente Que ela deu, gente Olha só essa boneca Olha só Tcharam Tcharam Gente, ela fala Cento e dez Frases Cento e dez frases Gente, a primeira boneca Moreninha da Laurinha Ela amou, gente Ela brinca com ela Olha o que ela já tá fazendo Com o cabelo dela Ela já não tá Sucidou Já ficou careca Aqui atrás De tanto que ela fica Puxando o cabelo Muito obrigado Dona Carlinda Pelo presente E eu não sabia Que uma boneca Falava tanta Vamos escutar, gente Que preguiça Que tão confio Me cobre Bonito, né Agora vamos pro próximo presente Aqui, gente Não tem nome Mas eu quero agradecer Quem deu Desculpa, gente Mas não marcou o nome Não marcou o nome A gente não Mas é um conjuntinho De inverno também Olha isso E é de veludo, gente É tão gostoso Olha isso Que lindo Olha só o tecido Gostoso Muito obrigada Por esse presente Muito obrigado Um beijo Super beijo Super beijo E o próximo também É uma camisetinha de frio É uma camisetona, né, gente Mas também Muito obrigada Também não tem nome No presente Mas eu quero agradecer Pelo carinho Pelo presente também, tá Um beijo Um beijo Esse outro presente, meus amores Você sabe quem que deu? Eu acho Eu não tenho certeza Eu acho que foi meu primo Renan Mas se foi Um beijo Beijo Renan Muito obrigado Pelo presente Isso aqui é um sabonete É um sabonete também Da Natura Mamãe e bebê Só que é um sabonetão Esse daqui Muito obrigado Que eu vou usar muito Vou usar Prometo que eu vou usar Dois anos É Acho que sim Eu acho Mas é linda Muito obrigada Muito obrigada E o próximo, gente Olha esse vestidinho Também não tem nome no saquinho Mas muito obrigado Também pelo seu presente Da Peppa Pig É um vestidinho da Peppa Pig Olha que fofinho, gente E junto com o vestidinho Segura aqui Veio duas calcinhas, gente Essa calcinha aqui Quase sempre dormida Essa calcinha é pra Anne Mentira Mas essa calcinha E essa calcinha aqui também Da Peppa Pig Também Não, acho que serve sim Não serve Só você põe mais duas fraldas nela Serve Muito obrigado O seu carinho, tá? Um beijo Muito obrigado A gente tá brincando assim, gente Pra ficar legal É, mas a gente amou Todos os presentes Todos os presentes E a Laurinha também Amou bastante Aqui, agora o próximo presente Também não veio o nome no saquinho Mas eu quero agradecer De coração também Olha que linda Essa batinha Da Marie Olha que fofa Muito obrigada Também pelo seu presente E aqui Deixa eu ver se veio o nome Esse aqui veio o nome Quem mandou foi a Mari Berto Mari, olha quem que é É o Amiga da Cacá É o meu irmão Um beijo Muito obrigada Esse daqui também é uma blusinha Gente, olha que blusinha mais linda Essa aqui é de calor Dá pra usar no próximo verão, né? Mas eu amei mesmo Muito linda Muito obrigada, tá? Esse próximo presente, gente Olha só esse shortinho Que lindo esse short Também não tem nome, gente Presente Mas muito obrigada Muito obrigada pelo presente Um beijo Um beijo pra você também Eu acho que no próximo verão Já dá pra usar ET, né, gente? Eu acho que serve no próximo verão Eu acho que é da Amanda Hã? Acho que é da Amanda Gente, a Amanda é a marca do short Ah, não é a Amanda, não? Ela tá blefando, não Muito obrigada pra quem deu esse short Muito obrigada, Amanda Por ter dado aí o short, tá? Um beijo pra você Meus amores Eu acho que a gente vai pegar um sabonês pra gente mesmo Isso aqui é tudo junto, eu acho Aquele lá é tudo junto Não é não É sim É sim, cara Eu ia ser lembrado Não, a gente também não tem nome E veio mais de sabonete vegetal E veio mais O que que é isso daqui? Loção hidratante Olha que fofo Muito obrigada também A Laurinha vai ter que repartir isso aí com a gente A gente vai usar um pouquinho A gente vai usar também Sabe, eu queria sentir esse cheirinho no meu corpo Tá bom Próximo presente É de uma fã Das três fãs, né? É da mãe e das duas filhas Que deram esse presente pra Laurinha Olha só que linda Gente, a Laurinha também ama esse bonequinho Eita Olha só que linda, gente Olha A bonequinha Ela vem no bebê conforto Bebê conforto Olha só que fofo Que bonitinha Aí tem a chupetinha que tira Eu já tô craque nessas coisas Eu sei tirar roupa, sei pô Sou um pai, não sei pra Meus amores, o próximo presente É essas três bonecas Ela ganhou três bonecas Que ela ama essas três bonecas Só que é assim, ó Eu sei mais ou menos quem deu Essa daqui eu sei que quem deu Foi a Pamela, amiga minha de infância também Muito obrigada, Pamela Um beijo, Pamela A Laurinha amou essa bonequinha E aí O próximo tem duas aqui Eu sei que uma quem deu Foi a amiga da Cacá que te chamou Yasmin E a outra quem deu Foi a minha prima Que te chama Lara Só que assim, gente Eu não sei qual que foi Então as duas Muito obrigada Um beijo pra cada uma delas Essa daqui fala Estou com fominha Vou dormir Olha lá Ela fala Olha lá A Laurinha acordou Gente, a Laurinha acordou Agora Bixeira vai ficar com ciúmes Que a gente tá morando Você vem aqui Como assim, minhas bonecas? Meus amores Voltamos com o urso Panda Esse ursinho panda É nosso, tá? A gente ganhou Cria Deus deu pra nós Esse urso panda Olha que ursinho panda Fofinho Maravilhoso Olha Gotoso Gente, aqui tá muito frio Meus amores Voltamos aqui com a ursa panda Olha aqui Olha só Olha só Que princesa Você tava gravando sem mim, papai Como assim, papai? Você tava gravando sem os meus bebês Como assim? Como assim você tava gravando sem mim? É Eu quero aparecer pra mostrar meus presentes Né, filha? Gente, os presentes acabaram Agora acabou os presentes É Olha aqui como ficou Dá um giro aqui, amor Dá um giro Gente, olha aqui Olha aqui o tal de presentes Olha lá A cara da Laurinha Dá um close, né? Cara, Deus Tcharam Nossa Que princesa mais linda do papai Manda beijo, pessoal Beijo, pessoal Fala beijo, família Fala, eu amei todos os presentes Beijo, tias Fala, tias, tios Eu amei todos os presentes Vamos tirar esse aqui Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixem seu like Deixem seu joinha, meus amores Se inscrevam no canal Você que não é inscrito Fala, beijo, tios Tias Ei, tchau Família, gente louco de ser Um beijo Fica com Deus Fala Muito obrigado por todos os presentes Fala, não, liga que eu tô com essa cara Que eu acabei de acordar Fala, eu acabei de acordar É Eu acabei de acordar E vou dormir de novo Um beijo Um beijo, meus amores Fique com Deus E até o próximo vídeo, tá Tchau 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 Tchau